E aí galera, bora chupar? Quê? Calma que não é nada do que vocês estão pensando, hein? Hoje a gente vai ver como foi a festa do chup-chup. É babado, hein? Será que é o que a gente tá pensando? Olha, não sei, porque se for, o YouTube vai derrubar esse vídeo com toda certeza. Mas antes eu já ia me esquecendo de cumprimentar vocês. Olá Contigo Lovers, tudo bem? Por aqui tudo certo e pronto pra reagir essa festa do chup-chup que aconteceu, aonde aconteceu? No Santa Sara. Quem aí já foi no Santa Sara, quem é do Santa Sara, fica nesse vídeo porque a gente vai rever as festas que aconteciam naquela época. Não sei se o Santa Sara ainda existe, acredito que não. O que será que rolou? Será que o povo chupou bastante? Gente, que delícia! Nossa, que delícia! É isso que a gente vai saber. Então vem comigo, mas antes não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, quem não for inscrito, pra me ajudar a crescer dentro da plataforma. Nesse canal tem de tudo, viu? Não tem só festa do chup-chup, não. Tem de tudo, você vai gostar. E a animação esteve em alta com a festa do chup-chup realizada pelo Santa Sara Barra, aqui em São Paulo. E eu estive lá conferindo os bastidores desse evento que reuniu muita gente bonita e alta astral. Ó Santa Sara. Hoje festa do chup-chup aqui no Santa Sara. Ah, pra esse tipo de chup-chup, que aliás aqui no sul não chama assim. Chama-se Sacolé. Como é que chama aí na cidade de vocês? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Inclusive, tem os gourmets, né? Até os Sacolé já são gourmets agora. Uma prévia aí do que a gente vai ver. Eu vou perceber quais são os sabores de demais... O pessoal tá gostando... O importante é chupar, independente do sabor. E aí, chup-chup no boy? Diz pra mim... Ele não sabe o sabor. Mas como a pessoa não sabe, tá na festa organizando e não sabe? Gente, que pena que a gente não pode mostrar ao público, porque é tão legal ver o pessoal chupando chup-chup. Eu começo aqui com o Edu. Será que é truque? Será que eles não podiam mostrar porque a casa tava vazia? Ou porque o povo tava fazendo coisinhas que não podiam ser vista? E já fiquei na dúvida. Será, gente, que o povo tava chupando outras coisas na pista? Além do Sacolé? Sei não. Ou não tinha ninguém na casa. Toda quinta-feira é essa animação aqui. Toda quinta-feira, Pretenders Party é o nome da festa que a gente faz aqui. Esse guri não é meio estranho. Os anos 80, 90 e ainda hits atuais. E hoje, festa de chup-chup. Ai, eu peço do meu chup-chup. Peça de chup-chup. Gente, quem é esse guri? Ele come gelinho, né? Aqui é o gelinho, né? Geladinho, o pessoal conhece também. Mas o pessoal mais interior de Minas também deve saber bem... Ai, é que ele é mineiro, por isso que ele fala assim. Viu geladinho lá. Aqui Sacolé, chup-chup em outros lugares. Mas esse menino eu conheço, mas não sei de onde. Isso eu conheço como chup-chup. Ai, obrigado. Ele falou de Minas por causa de mim, né? Aí menos é chup-chup mesmo, né? Chup-chup. Daí a gente decidiu trazer uma inovação. Ah! Chup-chup de todos os sabores hoje. O Maico me lembrou, gente. Ele participou daquele programa do Celso Portioli. que teve dos Videntes, sabe? Não teve aquele programa dos Videntes? Peraí que eu vou achar pra mostrar pra vocês. Como é que era o nome? Isso. Os Paranormais. Aqui, ó. Achei. Edu Scarfone. Sabia que eu conhecia ele de algum lugar? Tá. Agora já vimos, vamos voltar lá pro vídeo. Sabia que eu conhecia ele. O que é o Eduardo Scarfone? O Scarfone. Eduardo Scarfone. Porque eu nunca fiz entrevista com ele. Ele é um amor de pessoa. Ele é tão eficiente. Quando eu começar a ter o meu programa de TV Ele vai trabalhar comigo Tem um programa de TV, tá rolando por aí Mas ele é super prestativo Ele é super bom O Eduardo é uma delícia, é um fofo Ele tá fingindo que não tá ouvindo Com certeza, eu também Olha, eu não levo a mão Mas tá legal, afeta-se E olha Se tivesse gente famosa Então o povo tava fazendo coisa que não devia Tava fazendo coisa que não devia Quer dizer que devia, né? Tava fazendo coisa que devia Mas que não podia ser mostrada Pronto, pra ficar melhor Porque não podia mostrar E tinha gente famosa Ou não tinha ninguém na pista Tava andando esse aqui Uh, Alain Quero ver o chup-chup do Alain Bebidas especiais com nomes de ciganos Tem vários links Ai, cês lembram Cês lembram desses piscas Cês lembram desses pica Pica Cês lembram desses piscas Ai, não sai, gente Cês lembram desses piscas pisca Ai, pisca, pisca Pronto, saiu Que a gente ia botar na árvore E espetava o dedo Sempre espetava o dedo Sempre Não tinha uma vez Cês viram O bar era temático Ai, do cigano, né? Do povo cigano Tinha toda uma coisa assim, né? Era oferecido pra eles Virgens negras Que é a base de tequila Supe de abacaxi Blue e groselha É o que você vai preparar agora? Então vamos conferir o Alain Preparar o virgens negras Vamos lá Sabe o que eu vou ter que tirar, né? Experimentar Pra deixar a prova, hein? Hum, não tem como ficar parado com esse dica, né? Hum, quero experimentar Santa Sara Vem conferir Que bonito Que ficou um degradê, né? Chup, chup Música boa é aqui no Santa Sara Lógico Hoje é noite dos 80, 90 Todo mundo adora Ah, mas todas as festas Tavam nessa vibe Segunda-feira a gente viu O vídeo da Nostro Tavam nessa vibe De anos 80, anos 90 Agora é o Santa Sara, gente Que que é isso? É que é a música melhor, né? A época melhor É que é o meu forte, né? Tocar Então a galera gosta muito E o pessoal tá animado E eu gosto Pra público Mas o povo tá gostando De novo ele com essa história Modificar a galera Pode ver É uma boa opção pra quinta-feira Quem tá em casa Não tem nada a fazer Começar a semana em alto astral Isso, lógico Legal, então vem Começar a semana não Começar o fim de semana, né? Quinta-feira já é fim de semana Não tem Começar a semana Quinta-feira já é Já tá botando o pezinho ali No sextou Muito Eu vou continuar aqui Quando tem Legal Gente, eu falei Que arrasa fazendo o cabelo das estrelas Ó Vocês conheciam? Eu conheci o Santa Sara E o Santa Sara é realmente uma gostosa Ele consegue conquistar a gente, né? É, parecia bem aconchegante, né? É um espaço Geralmente quando música é ao vivo É dia da sapatão É verdade Que é meia carente De espaços Então nós temos mais um espaço Antigamente era, né? Hoje em dia, não sei O mano da casa é meu amigo É meu cliente E nós estamos juntos nesta casa Agora a gente vai começar aí com o responsável Disse tudo, Henrique É uma boa opção É quem escreve o Aqué Ó É muito boa mesmo Tá entre as melhores Simbolistas A santa Sara Que horário de trancionamento aqui, Henrique Da sete até o último cliente Final de semana até as sete e meia da manhã Cinco de quarta Quinta-feira ou abre? Nós abrimos de segunda a sábado Quanto mais porta a pessoa sair de lá, melhor, né? A santa aqui é toda especial Tanda de cigano Os drinks É, assim, o tema nosso é cigano mesmo É uma santa cigana E a gente, em cima disso, a gente trabalha tudo isso Eles trabalham nessa linha toda do cigano Tá aí relembrando os anos 90, 80 É, a quinta-feira é própria pra isso Anos 80 e 90 Nosso DJ é específico nisso E no final de semana Tem lunes que ao vivo também, Henrique? Sim Na sete-feira, Milena Castro E no sábado, a Nanda Marinese Legal, Henrique Ah, ela vai passar pra todos Eu tenho certeza Isso, o coração de São Paulo Vem pra cá E daqui numa balada É uma boa opção, né? Sim Se não, fica aqui Que vai ter garantido a diversão Legal Ela fica com esquenta Pra ir pras outras testes E também saia, de repente, das outras testes Ia pra lá e já ficava até amanhã cedo Exatamente Agora não dá mais pra ir Porque eu acho que fechou Compilados do que a gente já viu É, isso aí mesmo E assim terminou a festa do Chupa Chups Chup Chups Na Santa Sara Inclusive, eu tenho um amigo Que ele é dono de uma festa Ele botou esse nome numa festa Do Chupa Chups Que é aquele pirulito, né? E o negócio do pirulito Foi lá e processou ele Sério? Foi babado E parece que não pode usar muito Esse nome hoje em dia Do Chupa Chup Mas enfim Aconteceu E foi babado Gostaria de estar lá Provando todos os sabores, né? Porque o menino aqui O Anderson O do Papo Mix Só assim No vídeo assim por alto Que eu vi Ele chupou uns três O Sacolé, gente Pense outra coisa E aí gostaram? Curtiram? Vocês iam no Santa Sara? Alguém de vocês aí? Conta aqui pra mim Deixa aqui nos comentários Porque eu adoro saber E eu também adoro Quando vocês deixam o like No vídeo Se inscrevem no canal Quando não são inscritos Porque isso ajuda muito Me ajuda a crescer Aqui dentro da plataforma Ajuda o canal a crescer A ficar maior A chegar em outros lugares Outras pessoas Tá certo? Façam isso por mim Por favor, gente E eu espero que vocês Tenham me assistido até aqui Eu sou o Marquetito E já sabem Eu conto contigo Eu sou o Marquetito E eu sou o Marquetito E eu sou o Marquetito